olá aí rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada trago-vos aqui um vídeo de 3 diferenças confirmadas aqui do canal e alguns rumores de entrada e saída portanto não esqueçam-se já de expul a copo de like e de subscrever no canal ativar e inserir então sim não perderia mais nenhum vídeo novo não esqueçam-se também se vocês adorarem o conteúdo do canal partirei ao máximo este canal que é sobre o bfnk se querem ver mais alguma coisa a mais sobre o bfnk 24h e alguma coisa mais pessoal da minha sigam-me no instagram e sigam-me no meu twitter onde lá posto algumas coisas do bfnk rumores sobre o bfnk cenas antecipadas e também não esqueçam-se para sair no meu canal secundário portanto tenho só para aceitar pôr lá com as três fãs André Kassbester lateral esquerdo de 25 anos alemã foi oficializado como novo jogador do bfnk o bfnk vai pagar 10 milhões de euros mais objetivos portanto é um jogador que é ofensivo e defensivo é um jogador que teve muito bem na antiga equipa dele que é o Aidenheim fez formação no Dortmund portanto vamos ver o que é que vai acontecer com o bfnk no bfnk se ele vai conseguir mostrar todo o seu a sua a sua qualidade o seu potencial da mesma forma que ele mostrou no Aidenheim lembrando que a equipa da antiga determinou um imitável portanto vamos ver se este investimento que o bfnk fez agora para o lateral esquerda dará certo ou não é um jogador muito completo e vai aparecer do robin donsens e alemã no grimaldo portanto vamos lá ver o que que vai acontecer esta temporada para as posições escritórias como meio de esquerda e extremo esquerdo se faz o jogador todo vai ser literalmente um ala na equipa do bfnk vai ser um jogador que vai competir com anvo carreiras na lateral esquerda e vamos ver que é que será melhor o espanhol de 21 anos ou o alemão alemão de 25 anos. Henrique Aroes punta de lança de 22 anos que foi emprestado já o Atford o Family Count desta vez vai ser emprestado o Aroca da primeira da primeira liga com voo de mercado dos mil e meio dias o português de 22 anos não tem sido nada fácil para conseguir ficar no Benfica o impression de um ano 100% confirmado já foi confirmado pelo caso no Instagram do Aroca produção principal punta de lança é um jogador que do início pá havia muita expectativa em cima do Henrique Aroes do Henrique Aroes mas agora em expectativa está a cair de mais aumentar visto que o potencial dele não está a evoluir está muito muito em está muito trancado o potencial dele e ele não consegue mostrar o futebol que era esperado de nós o vermos jogar vá vamos ver se isto empresta-me para um ano resolta-se no resultado na minha opinião para um ano tem que ser vendido. Rafael Rodrigues jovem de 22 anos também que vinha emprestado ao Aves com voo de mercado de 2 mil e meio de euros posição principal lateral esquerdo posição secundária lateral direto é um jogador que eu queria ver mais só que na mesma situação que está em ficar hoje é também uma posição que Rafael Rodrigues está muito muito expectativa em cima do Rafael só que não está a conseguir evoluir para dar o potencial que nós pensávamos que ele tenha vamos ver o que é que vai acontecer a este empréstimo já foi confirmado portanto vamos lá ver se Rafael Rodrigues vai ter uma época de sonho na equipa do Aves na primeira ali. Leo Kokubo um japonês de 23 anos guarda-redes na equipa B está de saída neste caso já foi oficializado ao Santo Troiden com voo de mercado de 750 mil três frente confirmada portanto Leo Kokubo deixa o Benfica após as duas ou três épocas não me concordo em cana que vai para o Benfica eu acho que um japonês podia ter alguma qualidade algum potencial mas que não chegou para continuar aos quadros do Benfica. Tim Ward guarda-redes de 31 anos está livre do mercado que já passou no colo foi apontado como possível reforço do Benfica com fundo de mercado de 800 mil posição principal guarda-redes eu vou vos dizer já há muitos anos desde 2017, 2018 e 2016 que os guarda-redes tinham um potencial enorme só que não sei o que o que aconteceu se foi não conseguimos mostrar o seu potencial ou não era o guarda-redes que nós aplicássemos e era não conseguimos mostrar o seu potencial porque eu tinha potencial para terem grande numa das novas equipas do mundo agora está livre do mercado e o Benfica quer um guarda-redes experiente há uns que apontam a rua barrena para o Benfica mas vale lembrar que esse guarda-redes quer ir para uma equipa que onde vai jogar todos os jogos portanto acho difícil que esse uruguai vai bater ao Benfica tem um wordmaster pressa vai bater por causa da experiência dele já teve na bunda de leite já teve grandes equipas e vamos ver o que vai acontecer se este rumor vai passar em mais do que isso Marcos Vinícius lateral esquerdo do Palmeiras brasileiro de 17 anos que tem sido referenciado ao Benfica mas não só ao Benfica o over-end no West Ham Tottenham tão interessados neste miúdo apenas de 17 anos vale lembrar que ele tem uma cláusula de regidão de 85 milhões que passando para os reais dá acho que é 600 milhões de reais portanto tem uma cláusula de regidão extremamente alta e vamos ver se este miúdo vai para o Benfica ou permanência do Palmeiras ou vai para outra equipa ou seja da 1ª Liga que seja em Itália ou seja em Espanha tem muito mercado e vamos ver o que é que vai acontecer poderá ser mais um mais uma pérola que vai ser do Palmeiras depois de Estevão, depois de Estevão e Andrew mas enfim maltenha este vídeo repete a curva de um like repete a curva de não subscrever no canal se vocês não subscrevam não subscrevam para me ajudar o like serve para o vídeo tem mais engajamento atrair mais gente aqui para o canal também não esqueçam-se de se ativar para vocês receberem notificações todas a par dos vídeos novos do canal e se vocês gostarem deste canal principalmente partilhem o máximo para amigos e vizinhos e etc também me sigam nas redes sociais no Twitter também no meu canal secundário e no meu Instagram portanto este rapaziada até a próxima e fui e aí e aí e aí e aí e aí